Olá, amigas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tudo bem, graças a Deus. E vamos dar continuação a uma série que iniciamos aqui no canal, Sendo Bela, mas Sendo Sábia. E nós vamos compartilhar com vocês no vídeo de hoje, combinações. O que combina? Vamos estar compartilhando com vocês combinações do sapato nude, combinações do sapato vermelho também. Vai ser dicas, inspiração é para vocês. Porque não basta ser bela, mas tem que ser também sábia. Então é uma série que estamos iniciando aqui no canal, estamos dando continuação. Espero que inspire vocês a ser bela, mas também ser sábia. A sua maneira de vestir, porque as roupas fazem parte da nossa personalidade. Espero que vocês gostem e vamos para o vídeo. Antes do vídeo, um convite para vocês. Se inscrevam no canal, você que não é inscrito. Ative o sininho para a notificação de cada vídeo postado, você será notificado. Compartilhe, deixe o seu like. E mais assuntos sobre as vestes, sobre sendo bela, sendo sábia, confira na playlist do canal. Deus abençoe a todos vocês e vamos para o vídeo.